E está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Eurocont Negócios Imobiliários. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. Hoje nós estamos aqui de cara nova, cenário novo, apresentando aí um projeto que busca cada vez mais inovar e levar para você, internauta, o melhor conteúdo relacionado ao mundo dos negócios. Hoje nós iremos discutir o mercado de turismo, porém antes vamos veicular aqui a publicidade do nosso parceiro Cashback. Olá a todos, aqui Botini. Ai, Botini, você é velho, Botini sim. Cheio de novidades e notícias incríveis para você que é empresário, porque agora é hora de vender, vender, vender. Sabe qual é a melhor maneira de aumentar o seu faturamento? É ele, o Nível Cashback, o melhor. Ele oferece vantagens incríveis para a sua empresa. É o aplicativo do momento no Brasil. Aí você pergunta, como ele funciona, Botini? Muito simples, a sua empresa oferece Cashback. O seu cliente se apaixona pela ideia e começa a comprar, comprar, comprar e a indicar a sua loja para os amigos dele. É moleza ou não é? É moleza, Botini. Então agora é só falar com o franqueado nível da sua cidade e começar a vender, 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 vender. Vem pra cá! Outras informações relacionadas ao projeto Cashback, você pode entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. Hoje o Empresários em Destaque vai conversar sobre o mercado de turismo e quem está aqui conosco para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a empresária Renata Nunes Cerezino. A quem desejar, quero dar as boas-vindas. Renata, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra tê-la por aqui. Quero aproveitar também, antes da Renata se apresentar, convidar você que nos acompanha, se quiser mandar uma pergunta ou um comentário para a nossa convidada, fique absolutamente à vontade. Renata, seja bem-vinda, querida. Obrigada, Anderson, pelo convite. Eu gostaria de destacar que o mercado de turismo está sendo um grande desafio e é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Mas antes eu gostaria até de falar um pouquinho da minha trajetória como pessoa para as pessoas que não me conhecem. A gente tem amizade há bastante tempo, mas algumas pessoas ainda não conhecem a gente. Eu comecei na minha vida corporativa, trabalhei muitos anos em banco. E aí, com meus próprios amigos bancários, eu vi que existia uma demanda de perfume importado. Eles consumiam muito perfume importado. E aí eu comecei a pensar em ter uma renda extra. Eu sempre tive essa veia um pouco empreendedora. Ah, que legal. E aí eu comecei a vender perfume importado. Isso já faz cinco anos. E há três anos atrás eu deixei de ser bancária e comecei a empreender com os perfumes importados. Até porque eu viajava muito naquela época e eu queria um pouco mais de qualidade de vida com a minha filha. Depois disso, o ano passado, eu comecei a... Porque eu sempre fui muito curiosa na questão de viagem. Então, eu amo viajar, gosto muito. Sempre procurei os pacotes, sempre fiz muitas pesquisas. E o ano passado, eu entrei no mercado de milheiros. Milheiros, para quem não sabe, é um mercado de milhas que é usado para viagem. Então, eu comecei a negociar milhas que a gente começou a comprar e milhas que eu já tinha. Sim. Então, eu fui fazer um curso, eu fui fazer uma especialização em milhares. E aí eu percebi que o mercado, apesar da pandemia, todo dia tinha milhas para se negociar. Então, não estava de todo parado. Porque as pessoas, querendo ou não, mesmo com a pandemia, elas precisavam se movimentar. Ou por trabalho, ou porque precisavam resolver alguma coisa familiar fora. Eles precisavam de um avião, precisavam de um hotel. E aí surgiu que a gente tinha um contato com uma franquia, que é a Newtrip. Que ela é, a matriz dela é em Criciúma, mas ela está no mundo inteiro. Com quase 140 franqueados. No Brasil ou no mundo? No mundo. No mundo, tá? No mundo, não só aqui. E aí a gente teve uma oportunidade de comprar essa franquia. Mas, Renata, como é que você vai comprar uma franquia de viagens no meio da pandemia? Essa foi a pergunta que... Que todo mundo te fez. Todo mundo fez e a gente também se fez. Será que é o momento? Mas sim, foi o momento, porque a gente está pensando muito no investimento futuro. Respeitando, claro, a pandemia, a saúde, tudo que todo mundo está passando. Nós também passamos. Mas foram duas coisas que nos motivou a comprar a franquia. Uma, que a gente não precisa comprar estoque e a gente tem todo... O respaldo da franquia. O respaldo da franquia, o apoio, o know-how, o que me falta, eles me ajudam. E segundo, gente, que a pandemia vai acabar. Se Deus quiser e o mais rápido possível, né? E existe uma demanda hoje muito reprimida. Então, Renata, é engraçado, eu acho interessantíssimo o que você está falando. E assim, eu queria exatamente perguntar isso, né? Porque nós, pobres mortais, nós temos vontades de, além de trabalhar, também passear, né? E desde março do ano passado, essa vontade, ela está de alguma forma atolida, né? A gente não pode, não pode conviver com as pessoas, enfim. Mas, do meu ponto de vista, o governo do estado de São Paulo anunciou um plano de vacinação que até, se eu não me engano, se não me falo a memória, é dia 15 de setembro, é para todo mundo com mais de 18 anos estar com a primeira dose já aplicada. Aí é que eu queria saber, né? Você, se essa informação, ela de alguma forma te motivou a tomar essa decisão, inclusive, para comprar. Porque eu imagino que, assim, se eu, Anderson Junck, estou com vontade de querer passear e fazer os meus projetos, imagino que as outras pessoas também estejam. É, a compra foi bem antes do anúncio da vacina. Tá. Mas, assim, a gente já está sentindo que está tendo mais cotação, mais procura. Uma coisa que começou a ter agora cotação para a terceira idade. Ah, que legal. Porque já tomaram a vacina. As duas doses, inclusive, né? As duas doses. E agora, já se sentem, de certa forma, confortáveis para programar uma viagem. Agora, me diga uma coisa, Renata. Dentro do mercado de turismo, a gente sabe que existem várias configurações, né? A configuração familiar, que é esse passeio que você está fazendo até agora, mas existe também uma outra configuração, que é o mercado de negócios, né? Como é que você tem se relacionado com ele, com a sua avaliação nesse sentido? A gente vê que a questão do home office vai continuar. E eu acho que o mercado em si mudou muito para a questão do home office e a questão da internet. Só até dando uma brechinha aí pela questão da internet, porque tudo foi adiantado. A internet, ela era assim para o futuro e hoje ela é o presente. Falo de venda, falo de negócios, a própria questão do home office, hoje até consulta você faz pelo Meet, pelo Zoom, né? Minha filha teve aula online. E assim, para 2021, eu acredito que os negócios em relação a congresso, convenção, eu acho que ainda vai ser um pouco... Restrito. Um pouco restrito. Mas eu acho que deve retomar em 2022. Então, é isso que eu gostaria de saber, Renata. Por aquilo que você sente do relacionamento com seus clientes, o ano 2022 vai ser realmente um ano novo nessa ótica de negócios e até de convivência social, né? Porque o mercado do turismo tem relação direta com isso. O otimismo está grande, né? Nós tínhamos, por exemplo, oito casamentos esse ano. Todos foram remarcados para o próximo ano. Então, só de lua de mel, só de eventos, né? Está tudo para o ano que vem. E aí, se a maioria já estiver vacinado acima de 18 anos, acredito que o rebanho, né? Que eles falam, já não esteja mais contaminando e a vida social volte. Mesmo que com algumas restrições, né? Ah, e sim. Eu acho que isso mudou e veio para melhor, né? Porque a gente também era um pouco restrito, né? De, ah, nunca... A gente não tinha o costume, né? De usar máscara, de passar álcool em gel. E isso agora faz parte do dia a dia do... É o meio que automático já, né? Pôr a máscara, passar o álcool em gel várias vezes, né? E seguindo as orientações. Agora, você sabe que uma coisa que eu queria perguntar para você é assim, em relação à questão das viagens e aí falando um pouco da questão das restrições, com relação à questão da vacina. Hoje, Renata, você está nesse mercado. A gente, sem querer, claro, polemizar o assunto, em hipótese alguma e nem politizá-lo. Muita gente, às vezes... A gente vê que algumas pessoas, assim, a grande maioria a gente vê que quer tomar vacina e se livrar logo desse problema. Mas algumas pessoas ainda entram numa outra esfera de discussão, enfim, querendo, de alguma forma dizer que não vai tomar. Tem até o direito de não fazê-lo. Porém, assim, como é que esse ato vai refletir nas viagens fora do país? É, sem vacina... É que para você também viajar fora do país, existe já algumas vacinas que alguns países até exigem. Exigem, né? Exigem, então você não entra. E a vacina do coronavírus também vai ser assim. Então, assim, é um direito. Quer tomar, não quer tomar? Ah, a gente nem vai entrar nesse mérito. Porém, se a pessoa tiver a intenção de fazer uma viagem internacional, ela vai ter que tomar, ela vai ter que ter esse comprovante, né? Que tomou. Ah, que legal. Mas dentro do Brasil ainda está mais tranquilo. Agora, falando um pouco, Renata, é assim, uma coisa que eu gostaria muito de te ouvir. Números de 2019, ou seja, num cenário onde nós não tínhamos a pandemia, dava conta do mercado de turismo movimentar 270 bilhões de reais, o que é aproximadamente 4% do PIB, 3,7. Com essa demanda reprimida que você aqui apresentou, já no começo da nossa conversa, você acha que esses números devem se repetir ou até, olhando com certo grau de otimismo, até ampliar, passar esses números? É, vou falar uma percepção minha. Eu acredito que sim. Até pegando a... Não querendo falar de política, mas quando no passado a gente teve a poupança presa e depois, quando liberou, todo mundo queria gastar, né? E eu acho que agora, para 2022, sim, as viagens vão aumentar muito, porque vão estar vacinados. Ninguém aguenta mais ficar em casa, né? O lazer, a viagem, é uma coisa que todo mundo precisa, né? De memórias boas, de espairecer, de descansar, enfim, qualquer turismo que seja. Então, eu acredito que o mercado vai ficar muito aquecido. Não sei se exatamente esses números, mas a expectativa é grande. Renata, teve uma, digamos assim, uma colega de profissão sua que também esteve aqui no programa e ela colocou um cenário que eu gostaria, inclusive, de te ouvir nesse sentido, né? Ela disse que existiu uma certa reconfiguração em alguns pacotes de viagem, né? Porque, assim, a pandemia, infelizmente, ela ceifou muitas vidas, a gente sabe disso. Inclusive, nós tivemos casos aqui no Grupo Brasil de Comunicação e ela disse que essa problemática toda, ela de alguma forma reconfigurou o conceito das relações. E ela falou, Anderson, hoje você vê muito netos até comprando viagens para viajar com os avós. Sabe uma configuração no sentido de valorizar, de repente, aquilo que, num primeiro momento, não que não era valorizado, mas não passava, não estava na área da prioridade? Compreende? Aí eu gostaria de saber, você também tem essa percepção em relação a essa nova configuração de compra no mercado de turismo? Eu tenho. Até pela minha própria família, nossa, vamos viajar junto, vamos combinar de... No passado, a gente já tinha também, a gente já saía bastante, viajava bastante, mas não, agora vamos combinar de novo. E também aquelas pessoas que moram longe. Ah, eu tenho a mãe e o pai que moram no Nordeste e fica 10 anos, às vezes, sem ver o pai e a mãe. Ah, quando eu passar a pandemia e tiver a oportunidade, ah, eu quero ir lá, quero ficar uma semana, um mês, não sei. Então, assim... Você fala assim, para viajar, para ver os parentes que estão distantes e que já faz um certo tempo que não se vê, é isso? Exatamente. É, porque assim, de alguma forma, Renata, isso é uma celebração de um encontro, né? Que a gente, nessa vida, eu acho que a pandemia, ela colocou muito isso, né? A gente não tem certeza de absolutamente nada nessa vida, né? E assim, e aí a gente entendeu que a vida é realmente um sopro, né? E aí eu acho que vejo que o mercado de turismo, ele vai favorecer muito agora essa celebração, né? Desse encontro com aquela pessoa que há muito tempo a gente não via, enfim. É, passou a ter um peso diferente, né? Ah, com certeza, muito. Passou a ter um peso diferente. E legal até a gente comentar sobre isso, porque quem quer também se programar, ah, eu quero muito daqui dois, três meses ver meu pai, ver minha mãe, ver meus parentes, meus avós, agora é a hora. Porque os preços ainda estão muito convidativos. É claro que esperamos que depois, com o aumento da demanda, o preço também tenha um reajuste. Mas agora eles estão muito convidativos. Então, é o momento de se programar. Comprar agora e ir pra frente e se programar. Nós mesmos, a gente tinha uma viagem programada pro começo do ano. Não conseguimos ir, porque o lugar que a gente ia, que era gramado, estava fechado. E nós programamos, reprogramamos pro final do ano. E tudo bem, a gente comprou já sabendo que poderia reprogramar. Então, a gente já aproveitou. E também, falar da importância do auxílio de uma agência em relação à viagem. Por quê? Pra você, primeiro, pra você não perder tempo. A gente já traz pra você pronto o que você quer. A gente monta de acordo com o que você quer. Segundo, pela tranquilidade, pelo atendimento. Pra você ter mais segurança, mais confiança. Na verdade, uma assessoria, né Renata? Uma assessoria, exato. Pra que você possa, de alguma forma, fazer o seu projeto, que você quer que traga felicidade e não trazer preocupação e dor de cabeça. Nós vamos agora pra um rápido intervalo, mas na volta do segundo bloco, eu quero conversar um pouquinho mais com você sobre a questão de valores, preço, em relação à questão das cotações. Você está assistindo aqui o programa Empresários em Destaque, que agora vai para um rápido intervalo e volta na sequência. Um minutinho só e nós estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Oferecimento. Euroconte, negócios imobiliários. Venda e locação de imóveis com segurança é aqui. Renata Lasso, Business Coach. Autoconhecimento, autenticidade e visão estratégica. Transformando potencial em resultado. E Etecom Contabilidade. Para nós, cada cliente é único. Exclusivo como você. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira discute o mercado de eventos e a retomada do mercado do evento. Eu quero até aproveitar, para você que nos acompanha, para você inclusive comentar, compartilhar, para concorrer aqui um brinde da PR Perfumes Importes, que também é de propriedade da Renata Nunes Cerezino. Então assim, comente, compartilhe e no final do mês nós faremos então o sorteio deste brinde concedido aí pela PR Perfumes Importes. Obrigado, viu Renata? Eu quero retomar, Renata, uma ideia, como eu falei para você no primeiro bloco, a questão dos valores. Hoje, a questão das cotações para as viagens nacionais e internacionais, elas tiveram aí uma caída por conta também da redução da demanda em razão do coronavírus. Mas aí, a grande questão que eu gostaria de perguntar para você, você acredita que com essa vacinação, que há uma promessa aí, como a gente comentou, mais ou menos lá no meados de setembro, você acha que tende a subir os valores das cotações? Como é que você analisa essa questão? Eu acho que sim, porque a demanda aumentando, com certeza os preços também. O nosso preço, ele é muito legal. Você fala da franquia, né? É, a gente tem algumas plataformas internas de consulta que o preço, ele é bem competitivo. É legal também destacar que o nosso carro-chefe é viagem para a Europa. Ah, é? Para Portugal, principalmente, é difícil ganhar da gente. Mas, assim, essa configuração, vou configurar aqui, viagens para a Europa, vocês, enquanto franquia, agora eu pergunto, há alguns projetos especiais que são diferenciados, que vocês têm no mercado, em relação à concorrência, ou tem algum projeto específico nesse sentido? Em relação a valores, né? Tá. Os nossos valores são bem competitivos. E a gente também dá toda assessoria para a viagem. Agora, falando em relação à questão de franquia, Renata, vocês adquiriram, acho que agora, no mês de... Foi em fevereiro. Fevereiro. Foi esse ano aqui. Mas, assim, em termos de franquia da Trip, ela está há quanto tempo já no Brasil? Como é que ela se livrou? Então, ela começou com a proprietária, ela é brasileira, mas ela estava fora do Brasil, ela estava na Europa e viu essa oportunidade. E ela começou a trabalhar lá, primeiro, porque ela já estava lá, e aí ela viu que tinha uma grande oportunidade, ela voltou para o Brasil e montou a franquia. Então, faz quatro anos e meio que ela existe. Ah, é uma franquia nova. É uma franquia nova, porém, já está em 140... Ela já tem 140 franquiados. E no mundo. Mas me diga uma coisa. Então, mas quando você fala de oportunidade, qual foi a oportunidade que ela enxergou nessa viagem para fora do país? Porque, pelo que eu estou entendendo, foi para a Europa, né? Ela foi para a Europa e aí ela teve um insight de buscar passagens e ela começou a entrar em alguns grupos e começou a ver que existia uma demanda. Então, foi assim. Aí ela foi para fazer uma outra coisa na Europa, ela foi para trabalhar de outra coisa. E aí ela teve esse insight e resolveu investir. Ela começou a mandar mensagem para as pessoas interessadas. Ela começou a vender, vender, vender e ela ficava até 3, 4 horas da manhã atendendo. E então, ela viu que ela dava conta, que tinha uma demanda. Ela falou, ah, mas para fazer isso aqui, porque é online, né? Eu posso fazer lá no Brasil mesmo. E aí ela resolveu voltar com a família dela para o Brasil e montar ali um trip e viagem. Ela chama Lidiane Heitken. Ah, que interessante. Um abraço, Lidiane. Depois você manda esse conteúdo para ela, por favor. Mãe, eu acredito que ela está assistindo. Ah, que legal, que legal. Obrigado, Lidiane, né? Lidiane. Obrigado pela audiência e pelo carinho, Lidiane. E claro, né? Sinta-se convidada também para sentar aqui e dividir suas experiências, que é sempre muito rico. A gente poder ouvir, né? Enfim, pessoas que a gente não conhece e que têm experiências também que a gente desconhece, né? Mas sabe uma coisa que eu queria saber de você, Renata? Quando a gente fala de projeto, de viagens, elas se configuram das mais diversas formas. Por conta também da questão da pandemia, os eventos esportivos, eles tiveram uma reconfiguração. Porém, há uma reorganização para que eles aconteçam. Nós estamos vendo aí a questão das Olimpíadas. Você já teve a experiência de fazer alguma venda relacionada a esse tipo de público? Não tive procura. Porque como a gente começou no começo do ano, para esse público a gente não teve procura ainda, né? Pode ser que para frente, sim. Não teve procura, mas imagino que tenha projetos para atender esse tipo de demanda. Ah, sim. E mesmo que a gente não tenha a experiência, porque a gente ainda não fez, a gente vai buscar porque a franquia também nos apoia, né? Nos dando a experiência, nos ajudando com o moral que eles têm. Que legal. Isso é bom de ter uma franquia. É, então, exato. Porque eu imagino que é o seguinte, né, Renata? A franquia, ela te dá toda a retaguarda, né? Em todos os momentos da constituição da viagem, né? Desde os pacotes, e foi interessante isso que você falou, porque comprou a franquia, sim, para já operar, porque todo o investimento já foi feito pela franquia, né? E para te dar toda a assessoria. Agora, uma coisa que eu gostaria, aproveitando a sua presença aqui, grupos maiores, por exemplo, de formatura, vocês atendem também ou não? Não, a gente atende. A gente atende, sim. E, assim, normalmente, esse tipo de mercado, Renata, ele tem alguma... Normalmente, algumas preferências por viagens locais ou não? Não, para formatura, viagens um pouco mais longas. O que tem procura local é mais família, né? Que quer... Porque a gente ainda está na pandemia, Então, eles querem algo durante a semana, Campos do Jordão, por exemplo, durante a semana, uma coisa mais tranquila. E também a terceira idade. A terceira idade até já quer um estilo mais excursão. E a gente está fechando parcerias aí com algumas empresas. Quando você fala que esse formato de... Formato excursão, Logo a gente pensa, né? Aglomerar pessoas dentro de um ônibus, Enfim, ele está sendo vendido também dentro das exigências sanitárias? Sim, sim. Colocados pela Organização Mundial da Saúde? Como é que vocês têm organizado nesse sentido? É, tem... Tem um limite, né? De 40%. Os hotéis, as pousadas, os parques, Eles também estão seguindo esse protocolo, né? Para que as pessoas não fiquem aglomeradas. Mas lembrando também que esse é um público que já foi vacinado. Então, eles estão, de uma certa forma, mais tranquilos em viajar. Mas todo mundo usa máscara, usa álcool. E todos os protocolos. Agora, isso é legal. Você diz que está todo mundo vacinado. Mas mesmo esse público já tendo tomado a vacina, Ele, de alguma forma, ainda está sendo orientado a seguir as normas Da Organização Mundial da Saúde. Isso. E isso tem impactado nos valores, ou Renata, por conta de ter um número menor de pessoas Nos parques, nos transportes? Por incrível que pareça, não. Porque como a demanda está baixa, então os preços estão baixos também. Entendi, entendi. Legal, legal. Por exemplo, nós fomos, o ano passado, durante a semana, a gente fez uma viagem para Campos do Jordão. O hotel também. Era por volta de 30% que estava na época de ocupado. Era o máximo que podia. A piscina não podia utilizar por conta da pandemia. As refeições foram feitas no quarto. Então, mesmo o café da manhã, a gente solicitava e eles faziam no quarto. Eles entregavam tudo embaladinho, tudo certinho, mas no quarto. E a gente também aproveitou alguns dias que a gente tinha e foi bem tranquilo, porque não tinha muita gente. Então, estava assim, bem tranquilo. E qual as suas perspectivas relacionadas à questão de negócio? Você hoje está com a franquia aqui em Santa Bárbara. Americana. Você está em Americana, tá? Mas tem intenções, Renata, de ampliar esse negócio para outras cidades ou por enquanto não? É, a gente tem a intenção de abrir a loja física. Hoje a gente só trabalha online. Ah, tá. As duas lojas, elas são online. Tanto a PR Perfumes quanto a New Trip Americana, as duas são online. Como a demanda ainda está um pouquinho pequena e o custo, a gente não quer ainda ter esse custo, então, por enquanto, ela só é online. Mas a gente pensa assim em crescer. Ah, legal. Até a PR, a gente tinha um projeto de crescimento. A gente teve que segurar um pouquinho por conta da pandemia. A gente, em alguns momentos, até teve que reavaliar. Por quê? A gente teve a alta do dólar também. A pandemia é um produto de um poder aquisitivo um pouco maior. Então, a gente teve que avaliar. Mas a gente fez uma pesquisa no mês de maio e ainda tem uma procura muito grande. Então, cerca de 201 mil pessoas têm interesse em perfume importado. Então, é uma demanda que não dá para deixar. Hoje ela não é o que era há três anos atrás, de maneira alguma. Mas a gente acredita que vai voltar a ser. Porque mesmo que o dólar aumente, o perfume aqui no Brasil aumenta também. Então, se a pessoa quiser comprar, no primeiro momento, às vezes ela fala, nossa, mas subiu. Mas daqui a pouco ela fala, bom, subiu mesmo. E a gente tem um público fiel que usa perfume importado e só quer usar o perfume importado. Não desmerecendo nenhuma outra marca. Eu só estou falando de uma preferência. Claro, claro, claro. De uma preferência. Então, eu até estava comentando com a Renata ontem, né? Porque a nossa empresa é uma empresa familiar. Trabalhei eu, meu marido. E a minha filha de nove anos, ela ajuda muito. Me ajuda muito. Porque como a fruta não cai longe do pé, né? Não. Porque eu pensei nesses dois negócios pensando no futuro, não só nosso, mas no futuro dela. Que de repente pode ser que a gente deixe para ela. E ela vende para as pessoas, igualzinho eu falo, das fragrâncias, das preferências, das famílias olfativas, né? Porque uma pessoa que vai olhar um perfume, ela já tem uma preferência olfativa. Ah, eu gosto mais de floral. Então, eu não posso ficar mostrando um amadeirado. Porque a pessoa não vai gostar. Entendi. Eu gosto de um perfume mais marcante. Então, não adianta mostrar um polo blue, por exemplo. E ela fala exatamente como eu falo para as clientes. Maravilha. É o exemplo, né? O Renata, a gente precisa dar para os nossos pequenos para que a gente possa construir aí uma... Na verdade, valores, né? Valores relacionados ao trabalho, à conquista. Que, na verdade, no fundo é isso que acaba efetivamente fazendo a diferença na vida, né? Renata, nós estamos já nos encaminhando já para o final da nossa entrevista. O tempo passa muito mais rápido sempre do que a gente quer. Gostaria de ficar realmente conversando. Muito bacana os seus esclarecimentos sobre esse mercado. Gostaria muito de agradecer a sua vinda aqui. E queria, claro, que você fizesse aí as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Eu agradeço mais uma vez a versão pelo convite, né? Eu costumo dizer que nós trabalhamos com produtos, não só com produtos, mas com coisas que deixam... Trazem uma memória afetiva. Ah, isso é legal. O perfume traz uma memória afetiva. A viagem também. E a viagem também. A viagem com o perfume, então, meu Deus, né? Exatamente. E a gente espera que tudo isso vai passar logo. Se Deus quiser. E que a gente vai estar junto em breve. Maravilha. Bom, então assim, só lembrando então que a Renata deixou aqui um brinde para a gente durante o mês. Você que participar conosco vai participar então de um sorteio. Mais uma vez quero te agradecer, viu, Renata? Posso deixar o Instagram? Claro, claro. Fique à vontade. Deixe os seus contatos. O Instagram, o da PR, que é Paulo e Renata, né? Perfumes é pr.perfumesimportes. E da agência de viagem é arroba newtripe americana. E o nosso telefone é o 99323-4000. Maravilha. Querida, mais uma vez obrigado. Deus abençoe sempre, viu? Amém. Obrigada. Você também. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. E até mais.